... popular brasileira e vai continuar para sempre no coração daqueles que a conheceram e dos outros que virão e vão descobrir o talento maravilhoso de Nora Ney. Vivo só sem você Que não posso esquecer O momento sequer Vivo o pobre de amor À espera de alguém E esse alguém não me quer Vejo o tempo passar O inverno chegar Só não vejo você Se outro amor em meu quarto bater Eu não vou atender Outra noite esperei Outra noite senti Aumentou meu sofrer De cigarro em cigarro Olhando a fumaça Vejo o tempo passar Vejo o tempo passar O inverno chegar Eu não vou atender Se outro amor em meu quarto Vivo só sem você Que não posso esquecer Que não posso esquecer Se outro amor em meu quarto Se outro amor em meu quarto bater Eu não vou atender Eu não vou atender Eu não vou atender Eu não vou atender